Olá a todos, amanhã todos os minutos contam, por isso ter um pequeno almoço que seja saciante, nutritivo e que não seja sempre a mesma coisa é uma dor de cabeça muitas das vezes. Hoje trazemos-lhe dois pequenos almoços em menos de um minuto e só com 4 ingredientes. Vou começar por usar nesta receita frutos vermelhos congelados, vamos fazer uma espécie de pudim de frutos vermelhos em que vamos utilizar aqui um despertar do Buda, que o objectivo é que tenhamos um pequeno almoço que nos sacie por mais tempo. Vamos juntar 300 ml de leite, aqui neste caso vou utilizar bebida vegetal, vamos juntar também aqui este despertar do Buda de framboesa, vamos triturar, vamos escolher aqui um género de batido e depois vamos enriquecer com uma mistura de linhaça e sementes de chia. O resultado é mais ou menos este batido com esta cor vibrando que aqui está, daqui também faz uns excelentes gelados, são umas excelentes papas. Vou juntar duas colheres deste mix ômega 3, basicamente é linhaça e sementes de chia trituradas são excelentes fontes de ômega 3 e de cálcio. Podemos colocar no frigorífico para ele ficar na noite anterior a ficar com uma consistência melhor ou podem levar e comer já na hora. Outra sugestão muito rápida de pequeno almoço, eu vou pegar nesta caneca e vou esmagar aqui uma banana lá para dentro. Vamos esmagar e vamos levar ao microondas cerca de 30 segundos ao minuto. Este cheirinho maravilhoso, podia um pouquinho pôr canela também, também ficava ótimo. Vou colocar duas colheres de sopa deste despertar, uma colher de sopa de cacau cru, vamos juntar agora um bocadinho de bebida vegetal, mais ou menos uma chave, mexemos bem, homogenizamos então a mistura e eu vou terminar com um misto de passas e frutos secos aqui para e sementes. Temos aqui as papas de chocolate, os frutos vermelhos, vou juntar aqui uns mirtilos, umas rodelas de morango que eu vou partir aqui. A dúvida aqui vai ser chocolate ou frutos vermelhos, qual vai preferir?